Como transformar uma ideia inovadora em um novo serviço, em solução para problemas existentes na sociedade? Um aplicativo na área da saúde, um software? Quais passos seguir e principais desafios? Esse é o assunto de hoje do Santa Inovação, que começa agora, aqui na TVA. Novas ideias em cenários de crise são fundamentais para se avançar em soluções, como este de pandemia que vivemos em 2020 e que se estende neste ano. Mas como saber se pode dar certo? O que é importante ter em mente? Quais opções existem de apoio a projetos inovadores? Programas de startups, ferramentas, mentorias, pré-incubadoras, incubadoras e eventos de empreendedorismo são fundamentais. Tudo isso vamos conhecer agora. E para conversar com a gente, então, de maneira remota, eu recebo aqui no Santa Inovação, na TVA, o Alexandre Souza, que é da Gerência de Inovação e Empreendedorismo do SEBRAE Santa Catarina e gestor do programa Startup SC. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês hoje. A honra é toda nossa. Gabriela Mager também está conosco. Ela que é Mestre em Engenharia de Produção, Doutora em Design e Professora da UDESC e também Gerente de Tecnologia e Inovação da FAPESC. Seja bem-vinda, Gabriela. Olá. Tudo bom com vocês? Obrigada pelo convite. Muito obrigado por aceitar também. Gabriela, vou começar com você, então. Esse período aí de pandemia, né, que a gente não tem como fugir desse assunto, desafiou aí também a rápida criação de soluções, correto? Você pode dar algum exemplo aí para a gente, né, dessa rápida solução na criação de inovações nesse período de pandemia? Tem alguns exemplos, né, são vários. O ano de 2020, inacreditavelmente, foi um ano em que ali na FAPESC nós tivemos muito trabalho. Foi um recorde de editais lançados, né, foram mais de 30 editais e nunca haviam sido lançados tantos editais, né, na história aí da FAPESC. Já tem 24 anos, né, a fundação. E nós tivemos, inclusive, dois editais específicos para soluções decorrentes da pandemia. Então, um voltado mais às instituições de ciência, né, às universidades, aos pesquisadores, e um outro para empresas. Então, as empresas e os pesquisadores das universidades propuseram projetos para o desenvolvimento de soluções visando rapidamente demandas aí decorrentes do COVID, né. Então, nós tivemos no âmbito das empresas, uma empresa, por exemplo, que ela serve como um portal em que ela junta, né, a possibilidade de pessoas que queiram investir e ajudar propostas voltadas, né, a demandas sociais e as demandas, né, ali. Ano passado, praticamente, foram inúmeras, né, decorrentes daí das pessoas que perderam emprego, das pessoas que precisavam, né, de apoio, de logística. Então, o desenvolvimento dessa plataforma foi bastante interessante e teve recursos da FAPESC para que ela pudesse estar no ar, né, e aí funcionando para ajudar as pessoas. Perfeito. Acredito que o SEBRA não seja diferente também, né, Alexandre? E a gente já pode até emendar a questão da pós-pandemia, né, porque a gente vive aí um momento aí de extrema ebulição, né, vivemos um momento aí de vacinação também, já uma perspectiva, né, de questões mais presenciais, mescladas com online também. Como é que você enxerga essa questão do pós-pandemia também, Alexandre? É, o ano, na verdade, assim, dependendo do tipo de setor que você atende, né, com a tua empresa, né, quando a gente está falando de startups também tem um público, grande parte delas teve um crescimento muito bom em 2020, né, eu, a gente está aqui dentro do SEBRA, a gente tem um programa de capacitação de startups, que a gente deve falar um pouco mais sobre ele, e todo ano a gente faz os indicadores das startups que participam do nosso programa. E eu estava preocupado esse ano, em 2020, né, com o resultado, pensei, pô, os meus indicadores esse ano vão ser péssimos, porque a gente deve ter faturamento reduzido, o número de empregos reduzidos, e quando a gente fez a pesquisa, né, T-Final, né, que no final do nosso programa com as empresas, me surpreendeu que, tipo, 85% das startups que participam do nosso programa, das 50 startups que participaram, elas tiveram, talvez, o melhor ano de todos os tempos dela. Por quê? Grande parte dessas startups, elas trazem inovação, né, trazem transformação digital. E a grande parte do público que está na crise precisa inovar e precisa de transformação digital. Então, elas acabaram sendo muito contratadas, muito assediadas, as empresas, por causa que as soluções delas levam à transformação digital. E isso, com certeza, vai continuar nos próximos anos. A pandemia, ela trouxe algo, né, e todo mundo está vendo isso, né, o aumento do e-commerce, o aumento do digital, né, a grande parte das micro e pequenas empresas, elas têm que se transformar, têm que ter o seu e-commerce, sua loja virtual, ter ferramentas para automação, e isso as startups oferecem, né. Então, a gente diz aí que, praticamente, a pandemia, o que demoraria aí 10 a 15 anos para levar a transformação digital para as empresas, está ocorrendo em 5, 6 meses com a pandemia, né, então, provavelmente, grande parte das startups que trazem inovação, que conseguem encontrar um bom problema para resolver, elas vão ter crescimento acelerado nos próximos anos também. Claro que não são todos os setores, algumas startups foram muito impactadas. startups, por exemplo, que trabalhavam com eventos presenciais, com turismo, com venda de passagens aéreas e coisas assim, tiveram anos horríveis, né, tiveram que se reinventar, mas esse também é uma característica muito legal das startups, que, normalmente, elas são empresas muito ágeis, então, normalmente, elas conseguem pivotar, que é um verbo que a gente utiliza muito no universo startups, que é se transformar rapidamente, né. Então, muitas dessas empresas conseguiram se transformar, né, criando novos produtos, mas, obviamente, teve, em vários setores, teve impactos também negativos. Mas eu vejo que, para frente, a gente tem um ambiente aí bem propício ainda para levar a inovação e a transformação digital, e as startups levam exatamente isso, né, isso que elas fazem, né. Perfeito, e quando a gente fala em startup, logo vem a questão em mente aí da ideia, né, a Gabriela pode também nos ajudar com isso, né. Eu gostaria de complementar até o que o Alexandre falou, se me permite, que foi muito bem colocado, realmente, assim, para vários setores da economia, todo o ano de 2020, com a pandemia, ele se reinventou e também abriu inúmeras oportunidades. Então, foram enormes, né, o desenvolvimento em vários setores, como, por exemplo, os voltados à educação. A educação foi toda online nesse último ano, e, como dito pelo próprio Alexandre, né, o que levaria 10, 15 anos, de repente, os professores e estudantes se viram de um dia para o outro, dentro de um outro ambiente, e aprendendo, fazendo. E, graças a diversas plataformas que já estavam ali sendo desenvolvidas, imagine se essa pandemia fosse há 5 ou 10 anos atrás. Nós não tínhamos diversas plataformas que hoje existem, como essa que nós estamos utilizando aqui hoje, né. Então, eu acho que o momento, ele fez com que várias dessas plataformas, rapidamente, né, e startup é isso, é quando você desenvolve empreendedorismo no meio digital, voltado a essas soluções digitais, né, de tecnologia. Então, o que nós presenciamos é um marco em termos históricos, né, o 2020 nunca será esquecido por vários motivos, e, na questão de empreendedorismo e inovação, foi o ano em que, realmente, vários setores foram, né, catapultados, e, lógico, alguns outros sofreram tremendamente, como todo o setor aí, né, de eventos, de turismo e de serviços, né, e que tiveram que se reinventar também, utilizando muitas das plataformas e criando plataformas para poder chegar ao seu cliente, né, fazendo uma pivotagem no negócio. Pivotar, não vou esquecer dessa palavra. O Alexandre falou até em verbo, já virou verbo, já, né, pivotar. Virou. Esse é um verbo muito utilizado dentro do... A gente sabe que o pessoal não gosta muito dos termos em inglês e o ambiente de startups, até o nome startups, né, vem do inglês, mas são nomes que são utilizados muito, e o pivotar é um verbo muito utilizado nesse ambiente, porque é exatamente isso, né, você mudar rapidamente, agir, transformar o seu produto rapidamente, então tem o verbo pivotar. É o famoso virar a chavinha, né? Esquece. É do pivot, exatamente. Vamos falar dos programas, então, tanto da FAPESC quanto do SEBRAE, vamos ver se a gente consegue fazer assim, ó, começando com a Gabriela, falar do programa Nascer, né, que é a questão da pré-incubação, e depois a gente vai lá para o Startup SC, o Alexandre complementando, então. Pode ser assim? Gabriela, como é que funciona, então? Pode, perfeito. Para quem tem aquela ideia, como é que o teu programa, o programa da FAPESC, né, contribui com essa ideia para desenvolver? Perfeito. Eu acho que antes, Felipe, a gente podia só contextualizar, né, porque as pessoas que talvez estejam aqui assistindo ao programa, a gente fala num outro termo aqui dentro do setor de tecnologia e inovação, que é o ecossistema. O que é esse ecossistema? Como na natureza, em que você tem, desde as plantas, né, pequenininhas ali, que vivem na sombra, até as grandes árvores, a fauna, a flora, enfim, os minérios, então a gente precisa de todo esse ecossistema interagindo para ter ali uma exuberância da natureza. O nosso estado, ele é bastante conhecido já no Brasil, ele já está se tornando uma referência em termos de ecossistema, de tecnologia e inovação, ou seja, o que significa isso? Que não são ações isoladas que estão acontecendo. No passado até aconteceu, mas hoje nós temos um ecossistema. Nós temos, né, a chuva que cai ali, todos os nutrientes na terra, a gente tem a plantinha pequena até as grandes. O que significa isso? Que a gente tem um ecossistema que é cíclico, que se desenvolve e que vai crescendo e vai transformando ele todo. E que uma coisa depende da outra, né? Exato, exatamente. Então, quando a gente fala do nascer, a gente está falando ali do início desse ecossistema, né, quando a gente tem a ideia que é essa semente, né, essa primeira questão dentro da jornada do empreendedor. Então, no ecossistema, o que a gente faz? Essas ideias que são as sementes, a gente tenta criar a terra o mais saudável possível, os nutrientes, a água, para que ela possa realmente brotar. Então, quando a gente fala do programa Nascer, e é um programa que ele é em parceria do SEBRAE com a FAPESC, a FAPESC é um órgão do governo do Estado, né, e o SEBRAE Santa Catarina, então houve uma união entre as duas instituições para justamente poder nutrir essas ideias, fazer com que essas plantinhas elas brotem. E aí, o que o Nascer faz? Nós temos um programa em que as pessoas, elas inscrevem suas ideias, são selecionadas ideias a cada semestre, e aí essas ideias passam cinco meses, seis meses de desenvolvimento, com todo o apoio de profissionais, seja para... Aí eu tenho uma ideia, só que eu sou bom, de repente, em tecnologia, mas eu não conheço muito bem as questões de gestão e administração. Então, vai passar por uma mentoria, vai passar por capacitação, para saber o que é administrar um negócio, o que é, por exemplo, comunicar o seu negócio, a sua empresa, quando ela for aberta para o mercado. Então, marketing, comunicação, tudo que é relativo a que, digamos assim, aquela plantinha, ela possa desabrochar e se desenvolver plenamente. Porque a gente sabe que no Brasil, o brasileiro é bastante empreendedor. A gente tem os números do SEBRAE, e de outros órgãos aqui no Brasil, que mostram a capacidade de empreendedorismo do brasileiro, que é enorme. Mas eu acho que o que falta, e o SEBRAE está aí, enfim, décadas dando esse apoio, justamente para poder fazer com que essa veia empreendedora, ela tenha o apoio necessário para que esteja desenvolvido. Então, o SEBRAE e a FAPESC se juntaram para poder fomentar, para o nascer esse primeiro programa, pegar essa sementinha, a ideia, e transformar em um plano de negócio. Para depois, à medida que for crescendo, e participando, inclusive, de outros programas, para poder ter fomento, para tirar a ideia do papel, aquele plano que está pronto, e fazer com que ele se desenvolva e se torne uma empresa. Então, é basicamente esse o conceito. Eu acho que assim fica claro. E essas mudinhas, essas plantinhas pequenas, estão chegando com as folhas mais verdes para o Startup SC, Alexandre? Então, é exatamente isso, na verdade. Acho que foi muito bem colocado pela Gabriela, com relação ao nosso ecossistema de Santa Catarina. Hoje, ele é muito reconhecido no país. O nosso trabalho agora, inclusive, todo o nosso planejamento, que era para 2020, era começar a levar o estado de Santa Catarina para outros países mostrar a força tanto das nossas startups quanto dos nossos empreendedores em outros países. O legal do nosso ecossistema é que nós temos os diversos atores. Então, assim, falou das mudinhas, da água. Então, assim, imagina que o nosso ecossistema tem diversos atores. Então, a gente tem a FAPESC, nós temos o SEBRAE, nós temos a ACAT, nós temos os fundos de investimento, nós temos os investidores anjos, nós temos a Endeavor, nós temos as incubadoras, nós temos as aceleradoras. Tudo isso em prol de quem? Do empreendedor, que está ali no meio, que quer montar o seu negócio inovador. Todos esses atores trabalham em prol do empreendedor, que é a nossa plantinha. Então, assim, o que a gente quer é pegar, dar todo o apoio para esse empreendedor, que ele consiga ter um caminho mais fácil, vamos dizer assim, para que ele consiga tirar a sua ideia do papel e transformar realmente numa startup escalável, de crescimento muito grande. Quando a gente fala de startup, a gente está falando de escalabilidade, de crescer muito rápido. Então, e dentro do nosso ecossistema, hoje nós temos todos os atores trabalhando em conjunto, e é legal que a gente tem muita amizade entre os atores, muita ética, muita transparência entre os atores, e cada um deles vai ajudando numa etapa. Então, nós temos o programa Nascer, que pega exatamente o empreendedor. Lá no começo, eu tenho uma ideia inovadora para resolver um problema muito grande, e quero começar a transformar isso num produto. Participo do programa Nascer. Depois que ele sai do programa Nascer, ele já montou a sua startup, está começando a querer ter os primeiros clientes, a começar a escalar mais rápido. Nós temos, dentro do Sebrae, por exemplo, o programa de capacitação Startup SC. Nós temos um projeto, o Startup SC, ele é um projeto. Dentro desse projeto, a gente tem várias ações. Inclusive, uma das ações é junto com a FAPESC, com o programa Nascer. Depois, nós temos o programa de capacitação. Esse programa de capacitação, ele seleciona 50 startups, e aí ele já tem que ter a startup, ele já tem que ter um time inicial. Por exemplo, eu já tenho ali duas, três pessoas, eu já tenho um produto, e quero começar a crescer. E aí, durante um período de sete meses, que é a duração desse programa, o Sebrae vai dar todo o apoio com mentoria, com os workshops, com benefícios, inclusive. Hoje, nós temos parcerias com, por exemplo, se eu estou precisando de infraestrutura de cloud para botar o meu produto, nós temos, por exemplo, a Amazon. Ela disponibiliza para cada empresa que participa do nosso programa, 10 mil dólares de crédito em plataforma de cloud. Então, por dois anos. Então, se uma startup, ela precisa de uma infraestrutura para começar a crescer, ela tem 10 mil dólares por dois anos para usar a estrutura da Amazon, Google Cloud, Amazon. E aí, a gente já começa a ajudar esse empreendedor a crescer até uma próxima etapa, que aí ele pode ir para uma aceleradora, que ele pode ir para um fundo de investimento. Então, todas essas ações que nós temos dentro do ecossistema é em prol do empreendedor para ajudar ele a crescer e ter mais eficiência no seu crescimento. É praticamente início, meio e fim ali. A gente vai falar mais sobre essa questão do ecossistema, inclusive a gente vai trazer cases no próximo bloco, mas agora a gente vai dar uma breve parada aqui no Santa Inovação e a gente já volta falando mais aí de como desenvolver uma ideia inovadora aqui em Santa Catarina. Não saia daí. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVA, hoje falando aí como desenvolver uma ideia inovadora nesse ecossistema que a Gabriela da FAPESC e o Alexandre do Sebrae falaram no bloco anterior. Inclusive, aproveitando, a gente quer chamar agora uma matéria da Leneza Crass que ela traz para a gente alguns cases aqui em Santa Catarina de incubadora, empresa incubada, não sei se a gente pode chamar de empresa, mas de incubada e também de uma startup. Vamos acompanhar. Fica em Florianópolis a maior incubadora da América Latina. O Celta da Fundação CERT é pioneiro nacional. Já graduou 115 empresas de base tecnológica ao longo de sua trajetória e mantém atualmente 30 que geram em torno de 800 empregos com faturamento anual de 67 milhões. Esta empresa que fabrica e comercializa insumos nanoencapsulados a diferentes segmentos de mercado é uma das incubadas. foi criada com o prêmio Sinapse da Inovação de Incentivo ao Empreendedorismo Inovador. Hoje a empresa localiza-se no Parque Tecnológico Alphi está incubada na incubadora Celta em Florianópolis considerada a capital brasileira da nanotecnologia e que tem tido um papel fundamental no desenvolvimento da empresa não só pela localização estratégica por estarmos localizados em um ambiente altamente inovador mas principalmente pelo apoio ao desenvolvimento da empresa favorecendo a interação com outras empresas e startups com investidores com a universidade grupos de pesquisa com ICTs e isso tem gerado muitas oportunidades de negócio e também de parcerias para a nossa empresa. transformar uma ideia inovadora em um empreendimento de sucesso é um desafio por isso buscar alternativas como a participação em programas de apoio e de incentivo pode ser um dos caminhos para as empresas que buscam crescimento desenvolvimento e consolidação no mercado. algumas pesquisas demonstram que mais de 60% das empresas morrem até o quinto ano mas quando a gente vai analisar aquelas empresas que participaram de programas e mecanismos dentro de um ecossistema de inovação tem mais chance de sobrevivência por exemplo 60% das empresas que passaram pelo Sinatra de inovação sobrevivem 90% das empresas que participaram do processo de incubação do Celta estão vivas estão no mercado e inovando o importante na verdade não é apenas participar de um ou outro programa o importante é se engajar ao ecossistema de inovação porque ninguém consegue fazer nada sozinho O Estado se consolida cada vez mais como referência no ecossistema de inovação Nós temos programas que nasceram em Santa Catarina hoje são programas nacionais como por exemplo o Centelha que é inspirado no Sinatra da Inovação operamos programas nacionais como o Inovativa Brasil um dos maiores programas do Ministério da Economia para ajudar empreendedores nós temos a aceleradora Darwin por exemplo três vezes escolhida como a melhor aceleradora do país nós temos uma série de fatores uma série de elementos que caracterizam que nós somos sucesso que obviamente resulta em ter a maior densidade per capita de criação de startups de sucesso então sim Santa Catarina no meu ponto de vista faz bonito para o Brasil e para o mundo Julia Koch e Julia Mascarello criaram uma startup de consultoria com base na ciência de dados para mapear indicadores e ajudar no fechamento de acordos internacionais elas buscaram o suporte do programa Nascer da FAPESC e SEBRAE a participação no programa Nascer ele veio como uma oportunidade para nós desenvolvermos a nossa ideia a partir de uma metodologia que já era conhecida já era renomada apoiada pelo governo do estado e também como uma forma da gente transformar a nossa ideia em um negócio com o auxílio de mentores especialistas com o auxílio de ferramentas sugeridas pela equipe do Co-Creation e também veio para a gente essa possibilidade de interação com outras pessoas que também estão passando pelo mesmo processo muito bacana e Alexandre Florianópolis aqui a capital de Santa Catarina é uma das cidades do Brasil mais empreendedoras também mas sempre quando a gente fala em empreendedorismo startups incubadora incubada a gente fala de ideia mas a gente não pode esquecer que a ideia é parte de um problema também né Alexandre exatamente bem colocado eu acho que é super importante quem está assistindo a gente as pessoas se preocupam muito com aquela ideia genial que vai ganhar muito dinheiro com isso ficar milionário como Facebook Instagram Whatsapp todo mundo pensa que eu tive uma ideia e normalmente é o contrário na verdade a ideia da solução ela resolve um problema então eu acho que a principal dica que a gente pode deixar para quem está assistindo aqui e quer empreender é conhecer muito o problema que você quer resolver que a sua empresa ou a sua startup quer resolver quanto mais informações você tiver daquele problema o público-alvo o tamanho de mercado como que a pessoa faz hoje para resolver como é que a pessoa executa aquela atividade que tem aquele problema hoje sem a sua solução né então você entender bem esse problema que você quer resolver é 70 a 80% mais chance da tua solução funcionar a tua ideia funcionar quando você conhece muito bem o problema o que a gente vê muitos empreendedores hoje é tendo uma ideia sem conhecer o problema né então ele pressupõe algumas hipóteses e começa a trabalhar no desenvolvimento de um produto que não resolve um problema e aí as pessoas depois não vão querer comprar aquele produto porque não resolve um problema então o principal é entender exatamente o problema que você quer solucionar o público daquele problema o tamanho de mercado fazer entrevistas para só depois pensar na ideia e na solução então conhece o problema para depois pensar na solução não o contrário né vir com a solução que é a ideia antes de conhecer bem o problema muitas vezes mais de uma ideia uma, duas, três ideias para solucionar aquele problema é e aí quando você conhece bem o problema se você estudar muito aquele problema que você quer resolver você pode ver que talvez as hipóteses iniciais que você tinha de solução podem ser descartadas totalmente e você encontrar um novo nicho um outro produto uma outra ideia para aquele problema o pivotar é um pouquinho diferente o pivotar seria assim eu comecei um produto vamos dizer assim e em algum momento vou lá e faço uma mudança por exemplo mudei meu público eu estava começando a trabalhar por exemplo com empresas e por exemplo meu público era o governo eu pivotei o meu público então é um pouquinho diferente mas a tua analogia está quase correta quase correta quase agora a gente falou de ideia de problema eu gostaria da contribuição da Gabriela porque a gente fala de ideia a gente pensa na parte acadêmica também nas universidades que aqui em Santa Catarina a gente tem a Universidade Federal a UDESC as próprias instituições de ensino superior privadas também né Gabriela e a gente liga muito a conhecimento está correto dizer que as principais ideias e a maioria das ideias surgem nesse meio acadêmico? Em parte eu acredito que sim eu sou professora universitária há mais de 20 anos e convivo no campo em que eu trabalho que é o campo do design eu convivo o tempo todo com tecnologia e inovação e com ideias que buscam a gente o tempo todo fomenta os alunos a desenvolverem ideias para além do senso comum para a gente trabalhar realmente com inovação e o que eu vejo eu posso trazer uma constatação não só minha mas de meus colegas e de outras universidades também que a gente vê inúmeras ideias que estão fantásticas que elas teriam todas as possibilidades de se tornarem grandes negócios acabarem sendo engavetadas e aí durante muito tempo eu me perguntei por que isso acontece? Em parte eu vejo que tem talvez uma cultura do brasileiro de achar que ou talvez na maior parte das pessoas não só do brasileiro de que talvez essa ideia não seja tão boa assim e de fato o empreendedor aquele nato provavelmente ele tem alguém que o incentive bastante ou internamente ele é um cara bastante engajado e eu acho que as universidades elas já estão fazendo isso a gente já tem inclusive alguns programas na FAPESC fomentando os núcleos de inovação dentro das próprias universidades no estado tanto UFSC FUDESC, IFSC o sistema CAF como um todo justamente para tirar essas ideias da gaveta porque o aluno universitário ele é muito novo ainda sem experiência então ele não vê o próprio potencial e esse é uma da digamos assim das áreas que nós temos que fomentar bastante aqui no estado porque nós temos inúmeras universidades com um trabalho de pesquisa fantástico pesquisadores assim que são referência no mundo no Brasil no mundo e esses alunos estão fazendo parte já desse ecossistema acadêmico o que a gente tem é que fazer essa junção do ecossistema acadêmico ao mercado então o trabalho que está sendo desenvolvido já tem algum tempo pela própria FAPESC é nesse sentido de você estar apoiando essas ideias fortalecendo cada vez mais a pesquisa de forma que dali saiam trabalhos pensando já numa pós-graduação tem alguns trabalhos de mestrado e doutorado que ao terminar eles deram início a empresas tanto na área de biotecnologia quanto outras porque são ideias fantásticas a pessoa passou ali dois, quatro anos pesquisando com os melhores pesquisadores em termos de mentoria e aí agora ela vai ser engavetada ou só publicada como um paper não ela tem que estar sendo colocada para a sociedade então a gente tem ideias fantásticas desde estudos para pele artificial são inúmeros na área de biotecnologia mesmo então o que eu acho que é isso a gente tem que cada vez mais estar engajando os alunos e o Sebrae faz um trabalho bem bacana junto com as escolas inclusive ensino médio dos startups weekend etc e a FAPESC com os programas voltados às universidades também inclusive com bolsas de pesquisa justamente para estar fomentando isso porque ali é um berço de ideias fantásticas e inovadoras e a gente tem que estar fazendo com que eles possam colocar isso no mercado fazer com que essa ideia se transforme numa empresa ótimo Alexandre infelizmente a gente só tem um minutinho mas é bem importante a gente encerrar essas considerações finais aí para a gente falar da questão de inscrições pré-inscrições startup SC é gratuito não é gratuito como é que funciona para a gente encerrar o programa infelizmente tem pouco tempo assim nós temos um site que é do startup SC que é o startup SC .com.br lá nós temos todos os eventos por exemplo que nós organizamos dentro do estado a gente tem muito evento claro que nessa época de pandemia de forma online mas a gente deve voltar com os nossos eventos presenciais os meetup startup summit tem todas as informações do programa de capacitação que vão estar com as inscrições abertas a partir de fevereiro e vão até março até o dia 24 de março nós vamos estar com as inscrições abertas para selecionar 50 startups do estado para poder participar do programa de capacitação startup SC inclusive a gente deve anunciar em breve alguns spoilers junto com a FAPESC também sobre o programa de capacitação então todas as informações necessárias do projeto startup SC eventos tudo isso tem no nosso site que é o www.startupsc.com.br inclusive informações do programa nascer que fazem parte também da estratégia do projeto startup SC consegui em um minuto muito obrigado então a Gabriela Marcha da FAPESC com o Alexandre Souza do Sebrae hoje a gente então aí tentou esmiuçar um pouco a questão do ecossistema como palavra deles mesmo o ecossistema da inovação aqui em Santa Catarina em breve mais um programa Santa Inovação para você aqui na TVA a gente espera por você no próximo programa até lá Tchau